Borodyanka, cerca de 50 quilómetros da capital ucraniana, é apenas uma sombra do que era. Foi uma das cidades mais fortemente bombardeadas da região de Kiev e foram recuperados cerca de 50 corpos dos escombros até agora. As autoridades esperam encontrar ainda mais. Os corpos estão a ser exumados de valas comuns em várias partes da cidade. Nove pessoas foram enterradas ao lado de um hospital local. O pai de Alexandre está entre os corpos, sem cabeça. Houve bombardamentos e à noite ele disse-nos que ia travar as forças russas. Ele falava russo, era da Rússia. E foi tentar parar a coluna. Ficou em frente do veículo blindado. E eles simplesmente atropelaram-no. Nádia perdeu o filho de 34 anos. Trabalhava na construção civil. E ia a pé para casa. Foi no dia 28 de fevereiro. Alvejaram-no com uma arma automática e ele não caiu rapidamente. Atravessou-lhe o peito e o estômago. Entarrá-me-lo no dia 15 de março porque não pudemos fazer mais cedo. Ficou na morgue. Não tivemos autorização para o enterrar. Por isso, enterrá-me-lo aqui no dia 15 de março, no jardim. O chefe da Polícia Nacional na região de Kiev não tem dúvidas sobre um genocídio. É necessário falar do genocídio do povo ucraniano. É mais um exemplo de crimes de guerra da Federação Russa, quando matam civis. Estas pessoas não eram militares, nem da defesa territorial. Eram simples cidadãos e foram alvejados na rua. Isto é contra todas as convenções internacionais e o direito internacional, que proíbe tais atos contra civis. São momentos muito difíceis e acontecem todos os dias. Foram encontrados mais de mil civis na região de Kiev até agora e a polícia diz que fazem este tipo de descobertas diariamente. Por isso, é óbvio que os números vão aumentar. Obrigado por Borojanko, para o Euronews.